Havendo o número legal e sobre a proteção de Deus, iniciamos o nosso trabalho. Está aberta a sessão. A presidência convida a senhora deputada Renata para fazer a leitura da ata da sessão anterior. Senhor presidente, a ata reflete com exatidão o ocorrido da 26ª sessão ordinária, que, iniciada às 14 horas, encerrou-se às 16 horas e 40 minutos. Lida e aprovada a ata, passa-se ao expediente inicial. Primeiro orador escrito é a nobre deputada Renata Souza, que dispõe de 10 minutos. Senhor presidente, senhor presidente, trago aí a fala nesse expediente inicial da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro para narrar uma situação delicada e limite na política pública de insegurança do Estado do Rio de Janeiro. A gente, senhor presidente, na qualidade de presidenta da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, da ALERJ, recebemos o convite para estarmos na apresentação dos dados relativos ao impacto da violência armada sobre a vida das mulheres da Maré. Essa ação ocorreu na sexta-feira, no finalzinho da tarde, entre três, quatro horas, e essa era uma ação organizada também com a Defensoria Pública e também com duas pesquisadoras de duas universidades do Reino Unido. Estávamos ali com 70 mulheres para falar dos impactos vividos cotidianamente diante da violência armada que impacta toda a população, mas é evidente que dentro das favelas e periferias esse impacto é muito maior. E essas mulheres foram pesquisadas e também foram protagonistas de um processo mais uma vez violento, mais uma vez lamentável. durante, ao iniciarmos a ação lá no Complexo da Maré, o encontro foi impedido, interrompido por uma operação policial de emergência. Naquele momento, nós nos abrigamos dentro da ONG Casa das Mulheres da Maré, das Redes da Maré, e ali ficamos apreensivas com a situação limite que já estava dada. Era o horário de saída da escola das crianças, eram ali mulheres que já sofriam um processo com pânico e também crises de ansiedade, porque muitas das mulheres que ali estavam preocupadas com os seus filhos, se conseguiram ou não conseguiram sair da escola, se seus companheiros conseguiram ou não chegar em casa salvo após um dia exaustivo de trabalho. Então, foi uma situação muito difícil, senhor presidente. Naquele momento, eu liguei para o governador do Estado do Rio de Janeiro, a autoridade máxima desse Estado, e narrei a situação que estávamos vivendo, no meio do tiroteio, na Casa da Mulher da Maré. O governador me ouviu, e a ligação caiu. Quando a ligação cai, eu imediatamente mando um áudio para o governador, continuando a explicar aquela situação e falando para o governador da importância de termos um debate franco com relação à política de segurança do Estado. E pedi para o governador que pudesse me retornar. A ligação não foi retornada, e nós seguimos ali, no meio do tiroteio, jogadas no chão e numa situação completamente desoladora, desumana, e para aqueles e aquelas que naturalizam que pode ser normal tiroteio todos os dias dentro da favela, que essas pessoas faveladas, que essas mulheres já estão acostumadas com isso, não é verdade. Os aspectos e os impactos vividos por essas mulheres antes, durante e após uma operação policial são impactos irreversíveis na vida dessa mulher, na vida de cada morador dentro da favela e da periferia. Agora, o que é reversível é essa política pública de segurança que aposta na lógica do tiroteio, do confronto, ao invés de apostar na inteligência, na informação e na prevenção de tiroteios. É isso que nós exigimos que o governo do Estado faz. E não fique o governador Cláudio Castro se escondendo atrás dos policiais a cada operação policial, responsabilizando só as forças policiais, e não o seu próprio governo que abriu mão de ter uma política pública de segurança no Estado. Pelo contrário, a sua única política de insegurança pública é a do confronto, é a do tiroteio, é a de vulnerabilizar a vida da população e a vida também dos policiais, que são colocados como bucha de canhão do governador em cada ação dessa, que não prevê uma segurança pública que garanta inteligência e informação. E eu vou dizer por que esse governador não garantiu no orçamento do Estado, por exemplo, aquilo que é mais central no orçamento, orçamento dito a qual é a prioridade de um governo. Se esse governo disponibiliza uma alta quantia como 10 bilhões previstos, 10,8 bilhões previstos para polícia militar e polícia civil no Rio de Janeiro, a gente vê que 80% desse recurso vai para pagamento do pessoal. E o resto vai para compra de mais caveirões, para compra de caveirões aéreos e não para inteligência e informação. a gente viu no orçamento do ano passado e aqui nós fazíamos a denúncia que mais de 80% dos investimentos que deveriam servir para informação e inteligência foram retirados do orçamento do Estado. Ou seja, o governador do Estado utiliza a polícia militar e a polícia civil como seu braço armado para se esconder atrás deles e inviabilizar a possibilidade de ter no Estado do Rio de Janeiro uma política pública de segurança que assegure o direito de todos viverem. Seja as pessoas que estão dentro das favelas das periferias, seja dos próprios policiais que também tombam nessa lógica insana, desumana, desleal de colocar a política de segurança pública sob as costas da polícia civil e polícia militar. E o governador que é a autoridade máxima desse Estado negligencia, se omite, não garante orçamento, não garante prioridade. Então, nesse sentido, é óbvio que vamos enxugar gelo e vamos limpar carvão. Isso quando a gente não estiver tendo a população de favela e periferia limpando o sangue jorrado no chão das favelas. é essa forma que a gente precisa olhar a política pública de segurança no Rio de Janeiro. Política pública de segurança não se faz com o fígado, se faz com o cérebro, governador Cláudio Castro. Com o cérebro. Utilize. Porque é escandaloso o que as favelas têm vivido cotidianamente. Essa situação que eu acabei de narrar aconteceu na última sexta-feira, dia 14, quando fomos convidados por ser presidente da comissão de defesa dos direitos da mulher desta casa. O governador do estado sabia que tinha uma representante do poder legislativo do Rio de Janeiro dentro da favela, enquanto a sua polícia dava tiro. Mas o governador silenciou, se omitiu, ignorou, tanto que a equipe da defensoria pública que lá estava, recebeu um recado das polícias do Rio de Janeiro que poderiam ser retiradas de dentro da maré. Mas como assim? Retirar uma equipe da defensoria pública enquanto cerca de 140 mil moradores da favela se encontram reféns de uma lógica insana, absurda, de insegurança pública pautada pelo governador que é covarde, que se esconde atrás das polícias e não apresenta uma política pública de redução da letalidade policial, de redução dos índices de violência concreto. Não dá a qualquer hora ou a qualquer momento, governador, que uma ação seja protagonizada pela urgência daquele momento diante de crianças saindo da escola. não dá senhor governador do estado do Rio de Janeiro Cláudio Castro de naturalizar ou de inviabilizar um terço da população do estado do Rio de Janeiro que vive em favelas e periferias. O senhor Cláudio Castro foi lá na favela pedir voto para a sua reeleição e agora você paga esses votos colocando a vida dessas pessoas em risco. Isso é um absurdo. Isso é covardia. Isso é desumano. E aí, senhor presidente, é importante trazer aqui os dados de 10 bilhões que ainda vão ser executados na polícia militar e na polícia civil e a gente não tem o comprometimento do governador, por exemplo, com a redução da letalidade policial. Inclusive, essa foi uma das determinações do governo federal com o Rio de Janeiro. Inclusive, todo o debate que a gente precisa fazer sobre o SUSP, um sistema único de segurança pública que garanta a lógica de preservação das vidas. Aqui, eu não estou fazendo juízo de valor qual é a vida que vale mais ou qual é a vida que vale menos. A vida não tem preço. E é isso que o governador do Estado precisa entender. Isso aconteceu na sexta-feira. E aí, mais uma operação de urgência aconteceu na madrugada de domingo e que prosseguiu durante a manhã de segunda-feira na própria Maré. Então, aquela população que mal tinha se reestabelecido, emocionalmente, inclusive, porque esses dados que deveriam ser apresentados para nós na sexta-feira sobre os impactos da violência armada na vida das nossas mulheres apontam a fragilização da saúde mental de quem vive na favela e da periferia e que, por óbvio, não se acostumam com a violência armada. Não se acostumam porque ninguém se acostuma com isso. E aí, na segunda-feira, madrugada de domingo e segunda-feira, se perpetuou a lógica do confronto, que é a única forma desse governador dizer que está agindo na segurança pública. Se perpetuou a lógica do confronto, 25 escolas fechadas. Sabe o que que isso representa? Oito mil alunos sem aula. Sabe o que que isso representa? Oito mil mães irresponsáveis de alunos ou que não puderam trabalhar ou que foram trabalhar não tiveram com quem deixar seus filhos. É essa situação que, muitas vezes, as pessoas vão achar natural. Ah, está combatendo um crime. Mas o que que mudou com relação à violência no estado do Rio de Janeiro depois das chacinas que o governador Cláudio Castro empenhou dentro das favelas? O que que mudou? Mudou a sua vida dentro de casa? Você está se sentindo mais seguro? É óbvio que não. Não se combate violência com mais violência. Se combate com estratégia, com inteligência, com informação. O último recurso que deveria ser empregado era a troca de tiros. Mas as pessoas vão querer ir a... Tá de mimini, né? Atende ou enfrenta com flores. Não há lógica do deboche. Do deboche rasteiro que ignora um olhar minimamente, peço minimamente um olhar afetivo sobre 140 mil moradores que vivem na favela da Maré. Sobre um terço da população do estado do Rio de Janeiro que vive dentro das favelas do Rio de Janeiro. Um olhar mínimo de empatia que se coloque na vida de uma pessoa. Imagine você não poder sair trabalhar porque tem um caveirão na tua porta. Imagine você não poder levar o seu filho para a escola porque tem um tiroteio. Imagine você ter que abrir mão de ir para o trabalho porque tem que ficar com a sua criança que está com medo de morrer naquele momento no meio do tiroteio. Então, prestem atenção. O que a gente está vivendo no Rio de Janeiro é uma política absurda que negligencia a vida de grande parte das pessoas que aqui só sobrevivem dia a dia. Sabe por que elas só sobrevivem? Porque cada dia é mais um dia que elas tentaram sobreviver seja a um tiroteio seja por falta de comida no prato. Porque esse o mesmo governo que fica chamando o policial de herói para botar ele como bucha de canhão é o mesmo governo que não garante os repasses importantes para a segurança pública até a inteligência e informação. É esse o governo que só vai aplaudir na hora que vocês deixarem corpo no chão. Que só vai aplaudir e aí me desculpe nessa lógica de confronto nessa lógica de guerra não tem vencedores não tem heróis. É todo mundo colocado como refém de um governador covarde que se esconde atrás da polícia militar e da polícia civil para não praticar ele como autoridade máxima do Estado uma política pública de segurança que assegure a vida da população e a vida dos policiais. É disso que se trata. Agora, se as pessoas não se ligarem nisso vão continuar aplaudindo o sangue jorrado no chão sem nenhuma efetividade você não vai se sentir mais seguro ninguém vai estar mais seguro no Estado do Rio de Janeiro porque o governador Cláudio Castro cometeu mais uma chacina porque teve mais uma operação policial dentro da favela que deixou mais de 8 mil alunos sem aula porque teve mulheres crianças que tiveram que correr assustadas com medo de ser a próxima vítima de ter seus filhos como Marcos Vinícius que morreu com a blusa da escola caminho da escola dentro da Maré de ter sua filha como Maria Eduarda que foi morta dentro de um CIEP em Acari e comprovadamente com as balas do Estado morta dentro do CIEP com 4 tiros pelo menos ou então ter medo pela sua vida pela vida dos seus filhos como a própria Agatha Félix 8 anos de idade assassinada dentro da Kombi quando a sua mãe voltava juntas para o complexo do Alemão ou mesmo a Kathleen Romeu que foi assassinada grávida grávida no complexo do Lins são essas situações que a gente quer apontar aqui também a responsabilidade do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro que tem constitucionalmente a obrigação de exercer o controle externo da atividade policial que tem a obrigação também de garantir investigações sobre esse governador que viola toda a possibilidade de reconhecimento da dignidade humana no Estado do Rio de Janeiro concluindo senhor presidente é muito fragante aqui no Estado do Rio de Janeiro a omissão a inação do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro diante das barbáries que são feitas aqui no Estado do Rio de Janeiro e é importante dizer o quanto que essa omissão e essa negligência também deixa corpos no chão também inviabiliza a vida da população no Estado do Rio de Janeiro então nesse sentido é fundamental que a gente tenha um Ministério Público que não se omita que não negligencie ou que arquive todos os processos que hoje estão no Ministério Público porque não há vontade política também no Ministério Público de investigar e exercer a sua função a sua obrigação constitucional que é o controle externo da atividade policial então a gente fica aqui não só com a nossa indignação mas com a certeza que se continuarmos assim combatendo violência com mais violência ninguém no Estado do Rio de Janeiro estará seguro porque a política é a do medo a do ódio a da morte a da barbárie que enquanto uns riem do fato das pessoas ficarem na linha de tiro dentro da favela outras pessoas choram com síndrome do pânico choram com ansiedade choram porque podem ser a próxima vítima então nesse sentido senhor presidente relembrar aqui ao governador Cláudio Castro que se esconde atrás da polícia militar e da polícia civil que política de segurança não se faz com o fígado se faz com o cérebro com a inteligência com a informação com prevenção de tiroteios não é possível que toda a lógica de insegurança pública para mostrar viabilidade para uma situação limite no Estado do Rio de Janeiro seja o governador colocando um terço da população do Estado do Rio de Janeiro na alça de mira seja o governador colocando policiais civis e militares na alça de mira isso é no mínimo covardia desumanidade e incoerência política muito obrigada senhor presidente o próximo orador escrito é o nobre deputado Tand Vieira que dispõe de 10 minutos boa tarde presidente Valceasa boa tarde senhoras e senhores deputados boa tarde a todos os telespectadores da TV Alerj eu queria falar rapidamente sobre uma visita ao município de Resende na última quinta-feira realizada pelo secretário de saúde do nosso estado doutor Luizinho que na minha opinião simbolizou bastante o que o doutor Luizinho tem feito pelo Estado do Rio nesse momento doutor Luizinho teve em Resende para entregar três ambulâncias UTIs novas para o SAMU deputado Luiz Paulo duas para Resende uma para Itatiaia e o SAMU está passando por uma verdadeira revolução no nosso estado feita pelo nosso secretário doutor Luizinho o SAMU acho que a maioria das pessoas não sabe nós ainda temos presidente 32 municípios do nosso estado que não tem o SAMU implantado vários municípios da região dos lagos como Cabo Frio e Búzios Campos não tinha até pouco tempo atrás então a Secretaria do Estado de Saúde está fazendo um esforço muito grande para levar o SAMU a todos os municípios do nosso estado e vamos ser o primeiro estado do país a ter o SAMU implantado em todos os municípios do nosso estado a Secretaria do Estado de Saúde também tem feito um esforço muito grande para a recomposição e ampliação das redes de alta complexidade principalmente a oncológica e a cardiovascular várias iniciativas em andamento e doutor Luizinho teve em Resende na última quinta-feira para liberar os recursos para a obra de construção do nosso hospital do câncer que vai atender toda a região das agulhas negras são mais de 27 milhões de reais que vão fazer uma diferença enorme na vida das pessoas nos próximos anos lá na nossa região também estivemos visitando o nosso hospital veterinário mais uma iniciativa do prefeito Diogo Balieiro o hospital completando três anos agora de funcionamento já e doutor Luizinho teve lá acompanhada a subsecretária Raquel subsecretária Camila Costa de proteção animal e ficaram realmente muito impressionados pelo funcionamento do hospital e disseram que vão usar o nosso hospital veterinário como modelo para implantação das outras unidades que estão programadas por todo o estado do Rio e para finalizar o anúncio feito pelo nosso secretário doutor Luizinho mais uma vez do programa Opera Rio para realização de cirurgias eletivas são mais de 120 milhões de reais para pagamento de cirurgias eletivas onde cada município vai poder decidir onde aplicar esse dinheiro qual fila priorizar qual procedimento priorizar com autorização para pagamento em até três vezes o valor da tabela SUS uma tabela que já não tem reajuste há mais de 20 anos então criando um instrumento e um mecanismo para os municípios realmente poderem enfrentar as suas filas de cirurgias eletivas no caso de Resende por exemplo Resende deve receber mais de um milhão de reais esse valor é suficiente para a gente contratar um número significativo de cirurgias eletivas então encerrar agradecendo muito doutor Luizinho e equipe da Secretaria de Saúde por todo o apoio que tem dado para o interior do estado e ao governador Cláudio Castro por tudo que tem feito aproveitar só para encerrar solidarizar com a deputada Renata Souza pelo episódio dessa última semana mas dizer que o governo tem enfrentado muito diretamente essa questão da violência pública quando a gente olha os índices de criminalidade no ano passado muitos índices tiveram redução o governador Cláudio Castro tem feito um esforço muito grande apesar do nosso terrível ajuste fiscal deputado Luiz Paulo conhece melhor do que ninguém mas para recompor os efetivos da PM da Polícia Civil contratar novos profissionais para a Polícia Técnico-Científica e e a questão das operações nas favelas é uma situação realmente nas comunidades é uma situação muito difícil mas existe também presidente um outro tipo de tirania e um outro tipo de problema que muitas vezes não aparece eu que fui secretário de saúde durante quase seis anos no meu município passei por várias situações de motoristas de ambulância e motoristas de carros do nosso setor de tratamento fora do domicílio setor de transporte de pacientes que fazem tratamento fora do domicílio que são impedidos de chegar e entrar em algumas comunidades para retirar os pacientes para pegar os pacientes em casa para levar para o tratamento com homens armados apontando arma dizendo que hora que pode passar que hora que não pode passar e esse tipo de sofrimento que acontece diariamente também às vezes passa meio batido meio esquecido meio não percebido e é um outro tipo de tirania que só infelizmente a operação policial consegue consegue coibir consegue enfrentar então me solidarizar com a deputada Renata é triste que uma situação dessa aconteça mas também reconhecer que no meu município em vários outros lugares a polícia está atuando com firmeza para tentar acabar com esse outro tipo de sofrimento que atinge as populações mais pobres do nosso estado obrigado O próximo orador escrito é o nobre deputado Luiz Paulo que dispõe de 10 minutos Senhor presidente do expediente inicial deputado Valda Seasa senhor deputado Tândia senhoras e senhores telespectadores da TV Alerja senhora intérprete da linguagem de Libras que leva a nossa voz aos deficientes auditivos eu ouvi aqui parte do discurso de indignação da deputada Renata Souza e ouvi integralmente o discurso do deputado Tândia e o meu mandato tem compromisso deputado Tândia um com a busca do bem-estar social a busca de um estado que interfira na economia e leve políticas públicas de qualidade de educação de saúde de segurança pública de transportes e de assistência social principalmente e eu tenho compromisso de jamais perder a racionalidade que a paixão nas nossas vidas ela nos enriquece porque a paixão é sentimento mas nós somos seres racionais e como total precisamos analisar tudo de forma racional e o mesmo problema tem diversas facetas agora mesmo deputado Tândia e o senhor tem certeza que acompanha o noticiário nacional e internacional foi colocada a questão que já permanece há mais de um ano para a tristeza mundial da invasão da Rússia à Ucrânia da invasão da Rússia à Ucrânia não foi da invasão da Ucrânia à Rússia por via de consequência o Algoz nesse caso é a Rússia a Ucrânia não está no mesmo nível independente de simpatias ou antipatias pelo Putin ou pelo Zelensky a agressora nesse caso é a Rússia só para ser racional falando de democracia em breve e curto espaço de tempo um cidadão russo se manifestou publicamente contra as barbaridades que estão acontecendo da invasão Rússia na Ucrânia e ele foi condenado a 25 anos de prisão 25 anos de prisão isso está longe mas longe de ser democracia quem é democrata não quer ditadura nem de direita nem de esquerda quer democracia a China é uma das três maiores potências do mundo e será em curto espaço do tempo talvez uma década a maior de todas as potências mundiais e quem acompanha a história da China e quem como eu na época de faculdade chegamos a ser admiradores do grande líder chinês chamado Mao Tse Tung que por acaso nasceu em 26 de dezembro como eu é um capricorniano não é por causa disso que tivemos nossa aura e a juventude grandes identidades com a revolução cultural chinesa vossa excelência não presenciou isso mas leu nos livros de história que vamos achar que a China é uma democracia partido que está no poder na China partido comunista chinês está no poder desde 1948 salvo erro de memória e a gente tem que dizer essas coisas para botar luz em tudo que está acontecendo eu não tenho nem mais idade por ter paixão por qualquer líder de direita nem pensar mas de esquerda também não paixão não eu ajo com racionalidade feita essa preliminar vamos para a área que o senhor é um apreciador e é fundamental no estado de bem-estar social que é a área da saúde um grupo de deputados federais na sua competência parlamentar vistoriaram os seis hospitais federais no Rio de Janeiro e mostraram gravíssimos defeitos desde CTIs fechados salas de operação leitos vazios leitos ditos como ocupados sentarem ocupados escassez de médico de enfermeiro todos os problemas é claro você não pode querer responsabilizar essa gestão porque começou há 100 dias a ministra da saúde a Nise é aqui do Rio de Janeiro conhece o drama dos seis hospitais federais mas nem por causa disso a gente vai achar que está tudo indo bem porque não está como também não está indo bem a saúde no estado e nos mais diversos municípios com honrosas exceções e muitas vezes com os esforços acentuados de alguns secretários de saúde porque é um sistema mas o nosso sistema de saúde que é o SUS sistema único de saúde ele tem que ser louvado porque é a possibilidade concreta da gente universalizar o atendimento da saúde pública então não é porque tem percalços pelo meio do caminho que você vai abandonar o conceito central do sistema único de saúde onde o SAMU como bem disse vossa excelência tem um destaque especial porque as pessoas precisam de atendimento a qualquer dia do dia e da hora e muitas vezes não tem nenhuma facilidade de locomoção quantas e quantas vezes a gente vê acidente no logradouro público nos tempos atuais principalmente com moto e o acidentado tem que ficar lá um tempão aguardando um socorro porque o transeunte que está ali passando não pode socorrer porque não sabe nem o que fazer se pegar errado pode às vezes levar a óbito aquele acidentado que pode sobreviver em cima de uma mão técnica então essa questão também tem que ser dita quando a gente vai para a área da segurança pública a gente também tem que ter esse equilíbrio o objetivo da segurança pública é defender o cidadão principalmente o cidadão de bem as comunidades do nosso estado onde moram o maior conjunto da população são o segmento que mais sofre com o fenômeno da anomia fenômeno da anomia é cada local ter suas leis próprias e não serem subordinadas às leis gerais e isso é um gravíssimo problema do nosso estado a nossa liberdade de ir e vir já não existe de muito eu não sei lá em resende apesar da família de minha mãe ter sido toda de campo belo hoje município de Tatiaia que se emancipou de resende eu conheci bem a região mas não sei se a criminologia tomou conta daquela região toda de resende mas aqui na região metropolitana a liberdade de ir e vir não existe eu de muito que em períodos de campanha ou fora de campanha eu não posso transitar em determinadas áreas porque eu me nego enquanto deputado a pedir autorização ao bandido de plantão e se eu não vou pedir autorização ao bandido de plantão eu não posso entrar e se eu entrar sem pedir ao bandido de plantão o meu final pode ser trágico então estou acentuando essas questões porque também vivi a experiência de ter sido secretário de obras deputado Valda Seaz quando o senhor ainda era menino e estava lá no Espírito Santo entre 1989 e 1992 quatro anos tive oportunidade de fazer obras principalmente de contenção de encostas em todas as comunidades do Rio de Janeiro e convivi com esses mesmos problemas quer seja na construção da estrada de Pavão Pavãozinho e Cantagalo o acesso quer ser na cidade de Deus enfim em todos os lugares volta e meia eu ficava entre dois tiros os tiros dos bandidos e os tiros da polícia hora tinha que sentar no chão hora entrar atrás de uma cortina tirantada porque a bala ela sempre vai achar o alvo que tiver maior na frente dela então eu estou retomando isso para mostrar como é difícil essa questão também da segurança pública do nosso estado eu recentemente eu trouxe aqui deputado Val o assassinato de um sargento da PM quase na rua Maitá quase em frente com o bombeiro a tarde de um dia de semana com uma moto zero quilômetro que ele tinha comprado não rodou um quilômetro foi assassinado por dois ou três outros motoqueiros ou assassinaram o que queriam assassinar ou queriam roubar a moto essa semana uma senhora de 72 anos em Copacabana um delinquente foi puxar o cordão dela para roubar ela caiu bateu com a cabeça no chão e veio a óbito falando crimes na zona sul que tem em tese mais policiamento o que fará nas regiões mais limítrofes e mostrando sempre os dois lados das questões eu assisti ontem no RJTV à noite deputada Marta Rocha deve ter assistido algo que a gente criticou aqui duramente no ano passado o famoso pacto RJ que tinha um conjunto de obras que não tinha nada de estruturante e o que vimos ontem rua pavimentada sem drenagem sem compactação da base com asfalto explodindo ruas que fizeram a drenagem mas já não estão funcionando porque não teve a pavimentação as galerias já entupiram todas obras dadas como iniciada e não tem ninguém lá escolas dadas como iniciadas nem o canteiro de obras tem mais no local um belíssimo restaurante popular zero quilômetro que não serve uma alimentação porque não está operando está parado isto tudo aconteceu no ano de 22 período eleitoral e aí eu me pergunto deputado tante deputado val se um de nós muitas vezes entregar um papel na rua fora de lugar podemos até receber uma multa e ainda pior deputado tante e concluindo as leis complementares 192 e 194 sancionada pelo ex-presidente Bolsonaro fizeram com que o estado do Rio de Janeiro perdesse o ano passado no período eleitoral porque para entrar em vigor em 1º de julho de 2022 5 bilhões de reais e parte dessas perdas continuam esse ano ontem foi publicado aqui pela Assembleia Legislativa em tempo hábil o projeto da LDO lei de diretrizes orçamentárias e a previsão de arrecadação do ICMS é praticamente igual a previsão deste ano mostrando claramente que esse dinheiro está fazendo muita falta aos cofres públicos e por via de consequência as políticas públicas fulminenses de educação e de saúde principalmente por causa dos dispositivos constitucionais que dizem que 25% dos impostos você tem que investir em educação e 12% dos impostos para o Estado você tem que investir na saúde dito isso quando você tira do Estado na mão grande 5 bilhões de reais você deixou de investir em educação e saúde isto é na proteção aos mais necessitados muito obrigado senhor presidente próximo orador inscrito é a nobre deputada Marta Rocha que dispõe de 10 minutos boa tarde a todas e todos eu quero saudar aqui o deputado Valdo Seaz que preside o expediente inicial saudar também o meu presidente Júlio Rocha que é presidente do conselho de ética e o meu presidente Tandie Vieira que preside a comissão de saúde duas comissões a qual eu tenho a oportunidade de participar eu quero na verdade senhor presidente fazer aqui rapidamente duas observações a primeira porque ontem o partido o PDT nosso partido realiza rotineiramente sempre na segunda segunda-feira de cada mês um grande debate com seus corregionários com seus companheiros e discutimos aí as questões relativas à política e tivemos a oportunidade de receber o nosso queridíssimo ministro Lupe presidente do PDT hoje presidente licenciado porque ao exercer o cargo de ministro se licenciou da direção nacional que hoje é ocupada pelo companheiro André Figueiredo deputado federal líder do PDT na câmara e na questão estadual por mim na condição de presidente em exercício do diretório estadual e foi muito importante ouvir a explanação do ministro Lupe e das conquistas que já aconteceram no ano de 2023 tivemos aí um grande embate sobre a redução dos juros sobretudo para aposentados e pensionistas no empréstimo consignado me chamou muita atenção que o governo federal que questionava o banco central na questão do valor dos juros quando foi para discutir a redução dos juros do aposentário do pensionista não tinha o mesmo entendimento e me chamou uma atenção muito pior ver que o banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal compartilhavam desse entendimento afinal são instituições financeiras mas instituições financeiras de natureza pública que foram criadas e são fomentadas para garantir o desenvolvimento econômico social do Brasil portanto deveria ter um olhar atento para essa questão as ações do Ministério da Previdência estão aí todos os dias nos jornais nós verificamos ontem a possibilidade já um estudo do Ministério da Previdência para que a solução do resultado do processo de aposentadoria se dê em 45 dias a criação de um novo cartão de identidade do aposentado e da pensionista que vai permitir a realização de convênios com o SESI com o SENAC a possibilidade de desconto então nós temos verificado o que tem sido feito pelo Ministério da Previdência e eu quero dizer que tenho muito orgulho de ver o meu companheiro meu eterno presidente Carlos Lupe à frente desse Ministério na defesa do trabalhador brasileiro na defesa do aposentado o PDT que tem um movimento nacional de aposentados que esse ano completa 70 anos de existência então é muito bom a gente verificar a luta as lutas trabalhistas estarem sendo desenvolvidas pelo ministro Lupe na certeza que não só nesses 100 dias mas nos dias que virão ele com certeza estará apresentando melhorias para o povo brasileiro e aí vendo aqui o deputado Tande o deputado Tande e eu tivemos a oportunidade de estar presente com a ministra da saúde ministra Anícia Trindade na posse dos novos diretores dos hospitais federais eu quero registrar aqui que o deputado Tande enquanto presidente da comissão de saúde promoveu uma belíssima audiência pública e que foi convidado para apresentar o estudo dos hospitais federais o atual superintendente o diretor geral que é o médico Alexandre Alexandre Teres que foi durante muito tempo presidente do sindicato dos médicos e naquele momento foi possível no momento da posse já na última sexta-feira no momento da posse dos diretores foi exibido também uma nova prestação de contas e deputado Tande vai se lembrar que tanto em sede da Assembleia Legislativa na Comissão de Saúde quanto também lá no evento da posse com a presença da ministra Anísia Trindade nós verificamos as dificuldades sim que passam os hospitais e verificamos que o governo federal o Ministério da Saúde formou uma comissão para fazer um diagnóstico do estado dos hospitais federais eu mesma na audiência pública tive a oportunidade de fazer um comparativo entre o número de vagas que existia nos hospitais federais e a criação dos hospitais de campanha que foi instrumento de corrupção e que acarretou o afastamento do governador Wilson Whitson então me ficou muito claro o empenho que o Ministério da Saúde está tendo e já conseguiu quase 300 novos leitos de pegar esses seis hospitais e reestruturá-los eu tenho muito apreço pela ministra Anísia Trindade porque eu acho que ter sido presidente de um instituto de pesquisa de um instituto de ciência em tempos de negação à ciência não foi uma tarefa fácil então por este questionamento eu faço parte do rol de parlamentares não acho acabei de fazer críticas ao governo federal a postura de integrantes do governo federal no que se refere a redução dos juros dos consignados para aposentados e também para pensionistas mas acho que o Ministério da Saúde e todo o papel que a ministra Anísia exerceu em tempos de pandemia a conduziram a esse cargo que sem dúvida nenhuma é um importante cargo e aí fiquei muito surpresa sabe deputado Tandes que no sábado ao assistir os jornais que todos nós assistimos eu fiquei surpresa com uma fiscalização da Câmara dos Deputados é óbvio que os deputados federais podem fazer a fiscalização que desejar e devem fazê-lo mas fazer essa fiscalização um dia após a posse dos diretores dos hospitais federais uma fiscalização feita por um deputado federal que eu tenho apreço mas senhor deputado o hospital de Realengo teve problemas de ar-condicionado na sua gestão em 2023 teve uma infestação de moscas no início de 2023 onde já se vai dois anos de efetividade da atual administração da prefeitura eu não ouvi a sua manifestação saudar aqui o deputado Rodrigo Mourinho que chega a esse plenário eu não ouvi a sua manifestação quando desapareceu o idoso na emergência do hospital Miguel Couto eu não ouvi nenhuma manifestação no problema dos ar-condicionados do hospital Salgado Filho é claro que nós devemos e eu deputado Dandes ouça isso com todo respeito eu exerci quatro anos a presidência dessa comissão e fui uma presidente sei que vossa excelência eu é muito atenta que exerceu uma fiscalização muito dura mas essa fiscalização tem que ser com responsabilidade essa fiscalização tem que ser republicana essa fiscalização não pode servir de palco quando algum tipo de conflito político possa exercer possa existir então claro que nós temos que ser criteriosos claro que nós temos que ser rígidos e cobrar dos hospitais federais mas ficou muito claro para mim e de alguma maneira muito inadequada ainda que aprovada em sede de congresso nacional tudo isso é perfeito mas fazer uma fiscalização no dia seguinte a posse dos deputados e aí deputado Tande que lá estava em nome da importante função que exerce nessa casa o secretário municipal de saúde do governo municipal da cidade do Rio de Janeiro fez questão de dizer que a relação entre o governo municipal e a secretária e a secretaria o departamento geral tinha melhorado muito e que tinha inclusive aumentado o número de vagas e o número de vagas que já foi conseguido ser produzido isso equivale a um hospital médio de complexidade média então o que eu apenas quero dizer aqui nesse momento é externar há mais uma vez a ministra Nísia a minha total admiração não há não há gestão perfeita tenho certeza que acontecerão imperfeições e eu estarei aqui para apontar essas imperfeições mas também acho que o ministério da saúde tem vem apresentando soluções muito importantes e nós não podemos deixar de lembrar o papel de relevância que a ministra Nísia exerceu durante a sua atuação como presidente da Fiocruz em tempos de negação à ciência a vacina que tomamos foi produzida aqui na Fiocruz e nós temos que nos orgulhar do que foi feito e do que com certeza há de ser feito eu vou conceder uma parte aqui ao deputado Tandes uma parte muito curta deputada Marta Rocha só para dizer que a cada dia que passa aumenta minha admiração pela senhora eu queria tomar a liberdade de fazer minhas as suas palavras eu acho que o seu pronunciamento hoje resumiu essa questão e eu prometo me esforçar muito para continuar aprendendo com vossa excelência e seguindo o seu caminho na comissão de saúde sempre com responsabilidade com construção na busca por soluções e deixando de lado a espetacularização para outros caminhos acho que a gente está no caminho certo a gente está com um time muito unido integrado na comissão de saúde e acho que a gente tem que seguir o caminho que a senhora trilhou nos últimos anos e que a gente quer continuar daqui para frente obrigado muito obrigada presidente Tandes quero dizer que é um orgulho estar formando ao seu lado eu costumo dizer que eu eu digo isso no meu partido e vou usar o mesmo termo aqui eu sou uma militante no PDT e uma militante em defesa da política pública no estado do Rio de Janeiro em defesa do povo brasileiro obrigada não havendo mais oradores inscritos o presidente suspende a sessão até as 15 horas quando retornaremos com a ordem do dia está suspensa a sessão eu ge persone não não eu não eu não eu não Obrigado.